Bom dia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todos que andam por Ele alcançam a sua misericórdia. E a sua luz penetra até o mais profundo das trevas. Deus transforma a dor em alegria. O luto em festa, a tristeza em salto. E essa manhã, diz o Senhor, estou transformando tudo que doía no teu coração em alegria e festa para você comemorar. Antes de acabar esse mês, eu vou te dar muitas notícias boas. Eu irei suprir a tua necessidade. Eu destravarei o que está travado. E eu abençoarei a tua vida em todas as áreas. Levanta a tua mão essa manhã e declara comigo. Pai amado e querido, eu creio no teu sobrenatural. Eu creio na tua bênção sobre a minha vida. Eu creio no milagre. Que o Senhor possa fazer coisas extraordinárias por você. E te abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira. 13 de fevereiro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a Palavra do Dia. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Também não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e enviar o link da Palavra do Dia para todos os seus amigos. Livro de Daniel. Capítulo de número 37. Diz assim. Sabe, a gente sempre lê que Deus é aquele que exalta o humilhado, que humilha o exaltado, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aquele que ressuscita, aquele que mata, aquele que dá vida, aquele que abate, aquele que levanta. E é esse Deus que eu quero te apresentar essa manhã. O Deus que permite que Daniel seja lançado numa cova. O Deus que Daniel exalta em meio à sua aflição. E ele o livra das suas adversidades. Você pode essa manhã se sentir preso em algo. Algo que te causa medo, que te causa dor. Mas o Senhor está te dizendo. Ei, eu já quebrei as algemas. Eu quebrei as prisões. Você é livre para viver o que eu tenho na sua vida. Permaneça firme na liberdade pelo qual eu tornei você livre. Não permita que ninguém te coloque em cativeiro. Deus não se agrada quando a sua mente está aprisionada em um sentimento. Em uma emoção. Deus não se agrada quando os teus pés estão presos. Deus gosta de olhar para nós e nos ver dançando como a corça. Como o touro selvagem. Declarando o meu Redentor me escolheu para vencer. Eu estou de pé porque o meu Redentor vive. Jesus, ele é o nosso Libertador. Pode ser que a causa de Jesus ter te libertado de algo ainda não tenha sido revelada. Mas chegará o tempo em que você entenderá mais plenamente. Porque o Senhor, ele tem procedido para com você dessa forma. Pessoas perguntam essa manhã, por que Senhor, por que tem que ser assim? Por que aconteceu assim, Jesus? E ele te diz, calma. Seja diligente. Aproveite todas as oportunidades da melhor forma possível. Não perca nenhuma delas. E lembre-se, a liberdade que tu tens hoje. Foi eu que te dei. Quantas vezes os homens e o reino espiritual tentam te aprisionar. E eu sempre com o meu sopro e com a minha palavra te liberto. Te libertei para crescer. Te libertei para vencer. Te libertei para ir. Te libertei para prosperar. Te libertei para cantar, para pular, para correr. Você. É o meu maior tesouro na terra, diz o Senhor. Você nunca vai descobrir o que eu tenho planejado para você. Se no seu zelo, acabar se adiantando e voltar a se amaranhar. Embaralhar. Confundir. Assim diz o Senhor essa manhã. Por que tu questiona o que eu tirei da tua vida? Foi livramento. Não volte atrás. Não volte atrás. Porque o que eu tenho para você amanhã é bem melhor do que o que se foi ontem. O Senhor diz que Ele livra você. Mas Ele deseja que você permaneça livre. Muitas pessoas erram no caminho, tropeçam e dizem. Ah, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus vai me livrar. Deus vai me proteger. Ele vai. Mas a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Se o Senhor te livrou, mantenha-se livre. Por que você busca a ajuda dos outros? Quando o Senhor já está trabalhando. Ele está movendo montanhas, abrindo portas, tocando corações a seu favor. O Senhor manda te dizer essa manhã. Eu estou tocando no coração de pessoas grandes e influentes. Pessoas que podem te ajudar, te abençoar. E ai, daquelas que reteram a bênção que eu ordenei ser colocada em tuas mãos. Há um projeto grande para você. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo quer que você entenda é. Continue livre. Não se embarace, filho. Não se perca, filho. Não mude a rota, filho. Não olhe para trás, filho. Não olhe para o lado, filho. Olhe para a frente e para cima, no alto, de onde vem o meu socorro para a tua vida. Eu estou penetrando a escuridão essa manhã com a minha luz. Hoje é dia de luz. Eu paraliso a ação das trevas. Eu quebro o arco. Eu despedaço todas as muralhas, todos os laços. Eu, Senhor, queimo os carros no fogo. E eu te digo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reivindique sua vitória. Reivindique sua vitória. Levante a sua mão comigo ao céu agora e diga, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, eu reivindico a minha vitória. Eu invoco a presença do Deus Altíssimo na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha saúde, nos meus negócios. Eu reivindico minha vitória, Jesus, libera, pois só tu podes. O Senhor diz, quando você reivindicar, eu farei chegar. Estenda sua mão essa manhã que eu quero profetizar. Pai, nós reivindicamos a nossa vitória. Nós reivindicamos agora tudo que é nosso por direito. Nós reivindicamos, Senhor, as portas abertas. Nós reivindicamos a providência. Nós reivindicamos agora, Senhor, a saúde. Nós reivindicamos um novo tempo. Nós reivindicamos novas vestes. Nós reivindicamos a paz. Nós reivindicamos a vitória, Senhor, pelo poder do teu nome. Ora, candara, baixai. O Senhor diz pra você, Eu examino todos os corações e eu trarei convicção ao malfeitor e farei com que a retidão substitua a injustiça. Eu não vou permitir que a minha luz seja extinta, nem que a minha palavra fique desprezada. E Ele fala pra você, fique sossegado. Você consegue sossegar essa hora? Você consegue ouvir e reconhecer a voz do seu Pai Celestial? Ele diz pra você, Eu não vou permitir que você seja envergonhado. Eu não vou permitir que os teus inimigos prosperem contra ti. Eu não vou permitir que você caia nos laços. Eu não vou permitir que os teus inimigos te encontrem. Eis que eu te digo que nessa hora o meu anjo persegue os teus adversários e os encontra. Eu, Senhor, te farei cantar um cântico novo. Tu olharás e verás que eu, Senhor, estendi a minha mão. Que eu te guardei, que eu te protegi, que eu te sustentei e eu não te deixei vacilar. Nesse dia, filho, eu levanto com você. Ando com você. Sento com você. E enquanto você trabalha para mim, eu trabalho por você. Enquanto você trabalha para mim, eu sustento você. Enquanto você trabalha para mim, eu surpreendo você. Prepara os teus pés, porque você andará em muitos lugares. Que o teu coração nunca sentiu. Que a tua mente nunca imaginou. Esse é um ano onde eu vou te colocar em lugares altos. Eu estou quebrando o filho. As amarras, os obstáculos, os empecilhos. E eu estou trazendo uma nova história sobre ti. Tenha uma história de paz. Se você crê, assenta. Assenta e recebe essa ministração sobre a sua vida. Tenha um lugar de paz. Tenha um lugar de cura. Tenha um lugar de alegria. Tenha um lugar de festa. Tenha um lugar onde os teus sonhos se realizam. Tenha um lugar onde o teu milagre acontece. É na minha presença, diz o Senhor. Não tem outro lugar onde você possa ir, filho. É aos pés da cruz. Quando você se lança, eu estou lá. Eu olho para você. Examino o teu coração. E trabalho através do teu quebrantamento e da tua adoração. Filho, eu sinto falta dos louvores que você cantava a mim. Eu sinto falta do tempo que você orava de madrugada com a face no pó. Eu sinto falta de quando podia me comunicar com você. Você pode me dar um espaço? Me dê espaço na sua vida. Me dê espaço na sua casa. Hoje eu te pergunto. Eu posso entrar? Você me dá a permissão para morar com você? Para direcionar você? Para te ajudar quando for preciso? Abre a porta para que eu passe. E se eu passar, nunca mais te deixarei. Nunca mais te abandonarei. Nunca mais estarás só. Sempre estive do teu lado, se você quer saber. Você que se distanciou de mim. Filho, essa manhã eu te abraço. E eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te protejo. E eu te garanto vitória. Queridos, quero convidar você para deixar aqui embaixo do vídeo o seu testemunho. Não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho e deixar também o seu testemunho aqui. E se você ainda não garantiu sua vaga para Turquia e Grécia e também para a caravana de Israel, as últimas vagas. Está acabando. O WhatsApp é 019-1158-2235. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto